10zão? 10 conto? Segura aqui pra mim, por favor. Deixa eu só tirar a carcaça aqui pra galera ver. Olha. É em estado de nervo nervudo esse aqui, mano. Playstation 2 por quilo na feira do rolo, ó. Master System da Tectoy tá custando... 35 reais, ó. Tem algum jogo bom aqui? Olha que bonito esse aqui, mano. Outro helicóptero na feira do rolo, filho. É de 5 conto a unidade, gente. E aí? Não tá no chão, não, hein? Tá em cima da mesinha. Outro nervo nervudo, mano. Quem que compra retrovisor quebrado na feira do rolo, mano? Sem conto, leva os três, ó. Funcionário nenhum. A feira do rolo é só alegria, tem os manos da hora. Uns tricantinos bons, tudo de qualidade. Na feira do rolo é só alegria. Tem os manos da hora e dá até vontade. Te compra tudo, mas tá muito caro. Aqui eu só passo vontade, o colecionador ou o encontro no mais raro. Minha vida em perigo de verdade. Assistiu até agora? Comenta brinquedo nervudo no comentário. Vamos só zoar e se emocionar de verdade. A feira do rolo musical do colecionador é a melhor. Olha que legal, gente. A chama aqui, Playstation 2 por quilo na feira do rolo, ó. Tudo no estado. No estado de nervo, filho. Estado de nervo nervudo, mano. Olha só, mano. Oportunidade, mano. Quanto saiu um Play 2 desse seu? 35? Eita, péssimo. 35 reais cada Playstation 2. Olha que da hora. Aí leva os três, né? Por 35? Leva não? Não dá pra levar, gente, ó. Oportunidade aqui, ó. E tem um brinquedinho aqui, ó. Olha que da hora. Tem um Hot Wheels aqui. O que é esse aqui? Demitidos e audáceos. Não, destemidos e audáceos. Ah, esse aqui é tipo um caderninho. Olha que da hora. Olha que diferente. Isso aqui deve ser de algum tabuleiro de RPG, mano. Só pode. Bonito isso aqui, mano. O que tem essa caixinha na curiosidade? Mano, eu adoro ver as caixinhas na curiosidade aqui na Feira do Rolo. Tem nada na caixinha, mano. Mas só vamos. Agora eles têm aqui um Nintendo Wii. Quanto será que isso é um Nintendo Wii? Mas não tá no chão, não, hein? Tá em cima do tapetinho, pai. Um e seu sai quanto? 120. E um Xbox? 120. Cara, não tem nada de cinco contas na sua banca? Os três. Os três. Os três? 300. 100 contas, leva os três, ó. Funcionou ou nenhum? Só ligando. Só ligando. Funciona, mas tem que arrumar, mano. Tá aí, gente. As oportunidades. Xbox na Feira do Rolo, Nintendo Wii e o Playstation 2, que tá 35 conto cada. Rapaz, mas eu acho que se você estiver com 100 contas aqui, você leva os seis aqui. Não leva, não? Um Angry Bird de brinde. Ah, vai um Angry Bird de brinde ali, ó. Tá aí, mano. Põe Angry Bird no comentário, se você assistiu até agora, fi. As oportunidades, tá voando na Feira do Rolo. Ó, gente. Vem aqui os brinquedinhos aqui na Feira do Rolo. Dá um liga. Aqui tá tendo os poneizinhos, mano. Ah, cara. E pra quem é sonistinho aí, ó. Poneizinho tá tendo, ó. Deve ser cinco conto cada um aqui. É preço de noia mesmo. O bagulho é oportunidade aqui na Feira do Rolo, ó. Só vamos, ó. E de tudo tem um pouco, mano. Olha só que bonitinho os carrinhos. Caramba. Ó esse carrinho do Batman, mano. Vou dar até um zoom nele aqui, ó. Carrinho do Batman verdadeiro. Vamos dar outro zoom ali, ó. Ó. Ó os detalhes do carrinho do Batman, mano. Aqui você vê os detalhes tudinho no canal do colecionador, ó. E outra, já se inscreve, deixa seu like, porque isso ajuda e fortalece demais, mano. Ó que da hora. Ah, caramba. É disso que eu tô falando, ó. Tem uns bichinhos ali que sei lá que carrinho que é esse aqui, ó. Mas é diferente também. É bonitinho ele. E olha aqui, caralho. Ele não tá no chão, não, hein. Tá em cima da mesinha, mano. Aqui é uma oportunidade, ó. E esse aqui é o Playstation 1 mais bonito e limpinho da Feira do Rolo. Esse aqui, né? Não, esse aqui tá higienizado, né, mano? Esse aqui vale 40 conto mesmo. Esse aqui, quanto que é o valor dessa oportunidade? 320. Não é 40, não? Ó o rapaz. É 40. 8 parcelas. 8 parcelas de 40 faz... É, confia. O alemão ainda tá comendo salgadinho de origem duvidosa. Comendo com força. Tá bom, não tá ruim, não, mano. E os joguinhos aqui de Nintendo 64, tem algum aqui de 5 pontos? Já foi, já, mano? Cheguei tarde também, né? O cara chega 8 e meia da manhã na Feira do Rolo. Meu Deus, não acha nada. E, ó aqui, ó. Mano, eu não entendo por que jogo bom é tão barato de Playstation 3, mano. Call of Duty. Call of Duty tá como um jogo lixo. Porque, tipo, é um dos melhores jogos e, tipo, você acha ele a 20, 30 conto. Eu não sei o que aconteceu, qual que é a matemática. Aí os caras pegam os mini craft da vida. Mano, mais barato que isso é só futebol na Feira do Rolo. Tá de graça. Futebol você acha por 5. É, o futebol você acha por 5. E esses brinquedinhos cabeçudos aqui, sai quanto? De 10. De 10. Mas isso aqui é pra quê? Pra pessoa ficar com depressão em casa? É só ficar balançando na cabeça. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Você compraria um bichinho desse aqui, ó? Um bichinho do Tui Tui. Meu Deus do céu, mano. Eu não ia dormir à noite com um negócio desse aqui. É feio, hein, mano? É feio. É 5 conto. É 15 conto, ó. O colecionador compra alguma coisa na Feira do Rolo? Não. Olha lá, não. Não. Ele é esse, cara. Ô, mas esses aqui é fim. Ô, você viu que o vídeo da espadinha do escudo do Nintendo Wii fez sucesso na internet? Fez sucesso. Depois você dá uma olhada lá no canal, lá. O que é isso aqui, mano? Gêmeos? Mas esse é o da Shopee? O que é? Simon? É um original? Funciona? Quer ver funcionar mesmo? Será que funciona? Caramba, funciona, mas tem que arrumar, né? Então tá aí. Quanto que é esse aqui? Esse é 5. 120. Foi o que eu disse. Só faltou um 2, um 1, 2 e um 0. Então tá aí, gente. Oportunidade que não tá no chão, tá em cima da banquinha. Depois já do da bombom, soltando o cané, cané, rá. Tem mais de cané, casa de frente. Tava 30, você vai reduzir pra 25. 25 reais. Tem algum jogo bom aqui? Tem. Tem? Olha lá, vem e conversa. Esse aqui, eu sei que tem um jogo desse aqui que é caríssimo. É 80 mil reais. Não é esse aqui não. É o da bicicleta do Super Nintendo. É o da bicicleta? É 80 mil? Ah, os caras tão nessa loucura aí, né? Preço de noia, né? É preço de noia. Aqui é tudo piratinha? Tudo piratinha. A partir de 20 mil. Olha a Power Ranger daqui, ó. Da hora. Ele pegou um Amaro ali. Eu sei que essa Amaro não salva. Fala, fala, fala. Campeonato Brasileiro 3 também. Onde o jogo da bicicleta? Ah, não. É da bicicletinha. Não é da bicicletinha, não. Esse aí é Vida em Perigo. Esse jogo do Pato Donut também. Gente, 25 reais. Vocês acham que vale a pena? Ah, aqui, ó. Bike Nice from Marts. É. E aí? Vale a pena? Sim, ou com certeza? Não é esse não? Não é esse não? 80 mil, eu faço 50 mil. Faz 50. Não dá nada, gente. E aí? Vocês acham que vale a pena? 25 reais? Preço de noia, né? É, caramba. Disse que eu tô falando. Mas não é? Brasil que nós quer, mano. Só vamos. Olha que da hora, gente. Achamos aqui um Spider-Man grande. Esse aqui é top, hein, mano? Bonecão grandão de Spider-Man. E, ó. Tem um dinossaurinho ali, mano. Olha que bonito esse aqui, mano. Olha o zoinho dele, mano. É diferente, né, mano? É ou não é bonito? Fala a verdade, mano. Esse é bonito, mano. Tem um... Os chifres deles ali, ó. O chifre do dinossauro ali também é legal. Esse é legal, mano. O melhoror tá vendendo aqui 30 conto cada um. Tem esse outro aqui. Eu não sei como é que é o nome desse boneco. Se alguém souber, põe pra mim no comentário. E um piu-piu? Ô, quanto sai o seu piu-piu? Meio estranho essa pergunta, né? 40. 40 conto. Tá baratinho um piu-piu por 40, né? Esse piu-piu dele aqui tá diferenciado no rolê. Põe piu-piu no comentário, mano. Isso é maluco, mano. Ó. Que da hora, mano. Eles estão emocionados, mano. Só vamos. Olha lá! Outro helicóptero na beira do rolo, fi. Quanto sai um helicóptero desse aí? 30 conto. Só de raiva. E que boneco que é esse que você falou? Mijão? Quanto sai um mijão desse aí? 80 conto aí, gente. Oportunidade, hein, mano? Década de 70, hein? Tem um... Tem um carrinho, ó. Tá aí, ó. Da hora, da hora. E esse carro aqui sai por quanto? Se levar a loja inteira é brinde. É se levar a loja inteira é brinde, né? Se levar a loja inteira é brinde. Tá certo. Valeu, meu querido. Nos abençoe. Olha aí, borracha. Se liga. A banquinha fortificada, fi. Só os melhores joguinhos de Playstation 1. É original esse aqui, tio? Tio é foda, né? Tio é pra quebrar o barraco, né, mano? Pra quebrar o sábado. Porque quebrar, aí quebrou. Matou o sábado, mano. É os de origem duvidosa? Funciona. Funciona. Mas quanto que é uma oportunidade dessa? 5 conto. Ah, eu pensei que era por quilo, levava 5 conto. Aí leva tudo no quilo? Não. É unidade. É unidade. 5 conto a unidade, gente. E aí? Vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário. E essa bolsa aí? Tem o que dentro dela? Já foi, ó. Já foi? Já foi vendido, já. Ah, esses aí, o golpe já foi dado. Já foi dado. Ah, então... E eu já vou sair correndo. Ah. Aí, ó. Foi 300 conto aí? Que da hora, mano. Deu um descontinho aí. Ainda deu um descontinho, mas é um besta mesmo, né? Faz o quê, né? Se não não vende, né? Se não não vende, né, mano? Então tá aí, ó. O Playstation 3. Mas já foi. 300 conto na feira do rolo. Só de raiva. Só de raiva, mano. É, tem um pessoalzinho que às vezes dá sorte, né? De vez em quando pega funcionando, né? Às vezes funciona, né? Às vezes é porque o pessoal confia, porque você tá aqui todo final de semana, né? Mas mesmo assim, compra quebrada, acreditando, né? De vez em quando dá uma sumida, né? Pra não... Dá uma sumida pra não... Cadê, não tem mais nada de videogame? Acabou. Ô, rapaz. Então tá certo, gente. Só vamos. Até a banca já vendi. Até a banca já... Rapaz, só a banca... Tá no plastiquinho. Tá no plastiquinho. Tá no chão, não, hein? Tá em cima do plastiquinho. Tá em cima do plastiquinho. A pega me pegou Eu joguei tão forte E virou amor Se apaixonou Me engajou Foi da hora Fui loucura Foi louco Sempre fui seguista Mas fui de primeira A Nintendo era mesmo Mas coração só jogava jogo ruim Sim Adeus nintendista Vida de seguista Quero sexta-feira Tudo isso pra mim Juntos coladinho Não jogo a noite inteira Quero ser gamer Do início até o fim E fico só olhar Não vai te jogar Ferramenta tá tendo aqui, ó E bem encartelado Vem bonitinho, ó Tudo organizadinho Tampinha de fogão Também, ó Ali, ó Galera, vende tudo organizadinho, ó Tudo... Aqui é uma banquinha top, hein, mano? Olha, ó Parafuso Chave de fenda Legal ali Parafusadeira ali também, ó Que da hora Bem, bem legal E outro Até uns controles remotos Tá tendo aqui, ó É oportunidade Que a gente encontra Aqui na feira do roló Olha esses controles aqui, ó Aqui é cada um É de um modelo, hein, mano? Só vamos Aí, ó As Aventuras Indiana Jones Aqui, ó Quatro filmes DVD, ó Esse aqui é difícil Para achar esses coletões Em edição especial, hein? Olha que da hora Tem uns outros aqui também Com Game of Thrones também Esse aqui é meio difícil De achar, né? Em DVD Tem um Batman ali também, ó Esse Batman aqui é invocado, hein, mano? Galera que curte Batman Quanto que é um Batman dessa, Patão? 150? Isso é top, hein, mano? Esse aqui Confia que vai dar bom, mano Verdadeiro Batman Tem aqui umas revistas aqui Esse aqui é do Child, né? Sei lá Ah, já abre de trás Para frente, ó Olha que legal Eu não sei quem que são Esses personagens Se alguém souber Fala para mim Põe no comentário aí, ó Pronto, já li a revista inteira Que personagem que é esse? É Bandai, ó Ué? Bandai Bandai? É Jaspon Powerhand Jaspon, Powerhand É, da série Sentai, né? Tokusatsu Eu não sei exatamente Quem são, né? Tá aí, ó E é raro essa revista, hein, mano? Tá aí Um espelho Um negocinho aqui Sei lá Esse aqui é um pedestal japonês Top demais, mano Só vamos A oportunidade está tendo na feira E olha só a borracha A gente está chegando aqui na banquinha Oportunidade Temos aqui, ó O Gears of War Deixa eu virar aqui a câmera Tem um Gears of War Do Xbox 360 Edição especial Com dois controles, tá? Custando R$ 700,00 Né? Será que funciona? Sim ou com certeza, mano? Caralho, pai Tá em estado de nervo nervudo Esse aqui, mano Confia Ó aqui, ó Outro nervo nervudo, mano Como é que o cara conseguiu Quebrar dois E direcionar o D-pad Desse pra mim? Fala pra mim Com fome, né? Tava com fome mesmo Isso aqui tá Com muita fome pra jogar Ficou mastigando Aqui o negócio aqui Meu Deus do céu Tá bonzinho Só tá os direcionais lascados Aí você tem que jogar o quê? Tem que comprar um e pega da vida E pega da vida Cinquentão É de celular Agora esse videogame Que você tá com a mão em cima aí Ele é diferente, hein, mano? É um Supercharger Quantos são a oportunidade Dessa daí? R$ 290 R$ 290 Aí, ó Esse é o Brasil Que nós queima Então tá aí, gente E, ó R$ 700,00 Deixa eu dar um zoom aqui R$ 700,00 O outro é R$ 600,00 O Xbox Só que essa edição especial É... É chique, né, mano? Chique no último Chique no último, né? O Master System Da Tectoy Tá custando R$ 100,00, gente Oportunidade Então tá aí, ó Esse é o Brasil Que a gente quer, ó Na Serato Encontro do mais raro Vida em perigo Playstation 2 barato E colecionador Encontro humano Que tava emocionado Pagou desconto Em Playstation 2 O ato Eu tava vivendo A vida de boa Olha aí, borracha As oportunidades Que você paga Metade do preço Na Feira do Rolo Quanto foi que você pagou nele? Dezão Dez conto? Segura aqui pra mim, por favor Deixa eu só tirar a carcaça Aqui pra galera ver Olha Pela metade do preço Olha, pela metade do preço Você encontra essa oportunidade Playstation 2 funcionando Com três anos de garantia Que tristeza A que ponto chegamos A Feira do Rolo O que que tem aí? Isso aqui Isso aqui é a qualidade O que que você pegou aí? Isso é um DualShock Ah, é um DualShock Isso aqui é pra dar choque Eu já enfia na mão Na sacola do banco Ah, esse aqui Você pagou 10, né? Esse aqui foi 20 Esse foi 20 Pode guardar ele Acabou aí O que mais tem aí dentro? Tem Retrovisor Retrovisor Meu Deus do céu Quem que compra Quem que compra Retrovisor Quebrado Na Feira do Rolo Quanto você pagou Nisso aqui, mano? 3 por 10 3 quebrado Não, você não comprou 3 Segura aqui Deixa eu enfiar a mão aqui Você não fez isso, não Meu Deus do céu 3 por 10 Você comprou outro, mano Segura aí Puxa aí Cadê? É, o outro já vendi Ah, você já vendeu Mano, tá aí Quando você acha que Os caras só vendem lixo Na Feira do Rolo É porque tem uns caras Que compram lixo Na Feira do Rolo Retrovisor Os caras melhor, mano Confia, pai Curtiu esse vídeo? Então digita a palavra PS2 no comentário Que assim eu vou saber Que você assistiu o vídeo inteiro Considere se tornar um membro Ou então ajude o canal Com o Pix Com o colecionador Qualquer valor ajuda demais E isso fortalece o rolê Últimos vídeos Os cards na tela A Feira do Rolo De São Paulo E a loja Super Anos 80 Muito obrigado Deus abençoe A Feira do Rolo A Feira do Rolo